Fala, torcida do fogão! Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui por um videozinho, vocês sabem que eu estou em viagem, né? Mas parei aqui rapidinho para conversar com vocês sobre a transmissão de TV do Botafogo. Sim, Botafogo fecha com a live mod barra KZTV para transmissão. Lembra que eu falei que eu achava difícil o Botafogo conseguir um valor maior que conseguiria no Carioca, mesmo a primeira proposta? Mas, ó, surpreendentemente, de acordo com o Thiago Franklin, o valor que o Botafogo vai ganhar é próximo ao que o Botafogo iria ganhar antes no Carioca. E Luiz Castro, cada vez mais apaixonado pelo Botafogo? Nós vamos falar isso tudo agora aqui no canal do Anderson Mota. Meus amigos, muito obrigado pela moral, muito obrigado pelo carinho. Se inscrevam no canal, me ajudem a chegarmos a 28 mil inscritos e deixem o seu like. Seu like é muito importante para o engajamento do canal. Meus amigos, de acordo com o Thiago Franklin, o Botafogo fechou realmente a parceria com a live mod barra KZTV e deve ganhar um valor próximo a R$ 8 milhões. A primeira proposta da Ferdi era R$ 9, tirando 10% da Ferdi lá, R$ 8,100 era o que o Botafogo ia ganhar. Então, praticamente, a primeira proposta que o Botafogo recusou da Ferdi é o que o Botafogo vai ganhar na live mod. Não é, Anderson? Mas como é que o Botafogo recusa uma oferta da Ferdi e vai ganhar a mesma coisa fora? Aí tá. O Botafogo não faz um contrato de três anos e não fica preso à Federação do Rio de Janeiro. O Botafogo fecha um contrato agora com a live mod, podendo ter um ano inteiro para fechar um novo acordo de muito mais vantajoso ano que vem. Isso é muito bom não depender da Ferdi. Já o Fluminense ficou preso. O Flamengo interessa, né? Então, acho que o Botafogo nessa para mim mandaram bem. É, dá um passo atrás agora para colher dois à frente. Na minha impressão e na minha opinião seria muito menor, mas eu acho que valeu a pena. E, ó, ainda não tá decidido se vai passar só no YouTube ou na Twitch também. Acredite-se que só no YouTube. Então, live mod de Botafogo, uma parceria de sucesso, se Deus quiser. Né? Muitos frutos para o alvinegro. E, ó, quem segue o Luiz Castro no Instagram, ele filmou o gramado do CT Lunier e fez uma palavra bonita de inspiração subgloriosa. O nosso técnico cada vez mais apaixonado pelo Botafogo. E, ó, parece que ele gostou das reformas no Lunier, hein? Se Deus quiser um ano muito forte. Irmãos, posso apresentar a qualquer momento hoje aqui, beleza? Não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhe esse videozinho, me ajudem. Grande abraço, saudações alvinegras e, ó, fui! Aquele abraço, galera! Aquele abraço, galera!